Eu diria que a importância da convenção da Abras ao longo desses 50 anos foi de ser a grande agregadora do setor supermercadista nacional junto com seus fornecedores. A Abras, a partir de 50 anos atrás, quando realizou a sua primeira convenção, até os dias de hoje, passando por N formatos diferentes para se adequar a esses momentos diferentes, foi e continua sendo o grande momento do setor supermercadista brasileiro. A relação da GS1 Brasil com a Abras vem desde a nossa fundação e não poderia ser diferente de nós estarmos participando da convenção da Abras, do congresso Abras, porque além de estreitar ainda mais essa nossa parceria, nós convivemos com mais de 800 supermercadistas que lá estão, outros patrocinadores também. E é o grande momento não só para a Network, como também nós demonstramos as nossas tecnologias que são aplicadas no setor supermercadista ou que poderão ser aplicadas no setor nos próximos anos.